A gente escolheu a música Sentido Contrário, que foi uma das primeiras músicas de trabalho da 18V e ela representou bastante essa fase de gravação do EP, foi uma das músicas que a gente mais se empenhou em cima dela e também ela tem uma... eu acho que além dela somar bastante, representar bastante a banda ela tem um pouco essa visão assim de ser uma música promo do CD, né? E ela fala muito daquilo que a gente acredita, de não só se preocupar com o material, sim buscar o caminho verdadeiro, a escolha certa, estar sempre no caminho correto, independente do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam e isso é muito importante para a gente e a gente acredita muito nisso. Para esse EP, o nosso chamado O Teu Caminho Que Te Mantém, as músicas já tem essa ênfase em questão de caminhos, né? E o próprio Sentido Contrário é o que fortalece isso, ela já entra com pancada, com críticas, com essa visão, falando sobre a questão de caminhos mesmo, que sentido que você está, para onde você está indo e acho que essa música representa tanto a ideologia da banda quanto a questão musical. Na realidade, o local foi escolhido pela Fernanda aí junto com o Davis, né? Diz que tem um cenário bem bacana, vê a nossa cara mais urbana, Então, acho que isso aí influenciou bastante na escolha do local. Estou muito feliz, cara, com o estado do trabalho vai ser muito legal. Cara, foi muito trampo, véi, foi difícil, cara, mas tá aí o resultado. Sentido Contrário, é uma música que fala muito, cara, e não tinha que ser o crítico, cara. Então, quem curtir vai ver o resultado, isso foi animal. Eu estou muito orgulhoso de ter feito esse trabalho, esse é o resultado de cinco anos, seis anos de banda já. E o nosso primeiro trívio vai ficar muito bom. E muito orgulhoso também de ter gravado aqui em Florianópolis, que a gente tem muitos amigos, muitos parceiros aqui. E estou ansioso para ver o resultado final. Fui bem cansativo, mas acho que a galera vai gostar. A gente fez aí com bastante carinho, de coração, em pagamento. Vai ficar supimpa. Então, a galera da edição de post já é da nossa família. A gente quer se conhecer há um bom tempo, assim. Através do Felipe, a gente está super emocionado de estar aqui junto. E produzindo esse primeiro clipe, assim, junto com o David, junto com toda a galera aí que veio de Curitiba, do Ag, né. Então a gente está fazendo isso junto. Bem bacana o apoio do Fábio, que ajudou a gente também aí na profissão, o Felipe, a Cal. A galera acabou dividindo o sonho junto com a 18 Bolt pra nós. Foi muito gratificante. Foi corrido. A gente trabalhou em cima da música durante a semana pra desenvolver um roteiro bacana, né. Que dê sentido com essa questão do consumismo. E trazer uma mensagem legal através das imagens também, né. Cara, é muito bom, sei lá, eu acho que é muito especial pra você assistir. Esse pessoal aqui, são amigos mesmo, assim. É muito bom ver o crescimento, ver a oportunidade que eles estão tendo de fazer o clipe. É muito legal. Acho que é um crescimento com os amigos, pra eles. Acho que se resume nisso, né. Família, família é isso aqui. Acho que estar aqui com eles, com o Max aqui também. E, pô, amigo, são doidos, são irmãos pra mim. A gente não se conhece há muito tempo, mas a gente tem uma afinidade muito grande, bem de família mesmo. Acho que é isso aí. Acho que a gente tem que lembrar da ideia também. Aê! Aê! Já curou, mãe. Pela noite mal dormida, pela travessa dela. Amanhã. Não vai dormir mais no sofá. É, nunca beijo. É o Ela, né. É o Ela. Ela ligou agora, toda preocupada. Seguiram e passaram protetor, tomaram água. Encheu o saco, mas acho que é isso aí. Família, é isso aí. Fiquei preocupado com o outro.